Olá pessoal, mais uma atividade de redação e nessa atividade vocês terão que produzir uma propaganda de conscientização. Vamos ler uma propaganda? Essa propaganda foi produzida da campanha pela prefeitura de Caetité, na Bahia. Foi uma campanha que a prefeitura fez. A Lia diz que é muito acelerada, mas junto com as coisas... Foi uma propaganda da campanha produzida pela prefeitura de Caetité, na Bahia. Vamos ler essa propaganda. Trabalhar não é coisa de criança. Tem uma exclamação. Trabalhar não é coisa de criança. Vamos juntos lutar contra o trabalho infantil. Dia de conscientização contra o trabalho infantil. Hashtag chega de trabalho infantil. Denuncie, diz que sem. E aí tem todos os telefones que você pode descartar. Quem produziu? Prefeitura de Caetité. Lembra que a Tia Lia falou? Que quem produziu a propaganda, quem divulgou a propaganda, sempre aparece na parte inferior, na parte de baixo da propaganda? Então, aparece a logo, que é o desenho, a imagem daquela empresa, daquela instituição. Então, tem a primeira, a prefeitura de Caetité. Depois, tem a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Depois, tem o CRAS. Depois, o CRES. E, por último, o Conselho Tutelar de Caetité. Então, são as pessoas, são os órgãos, são as instituições responsáveis por produzir essa propaganda e por divulgar também. Tá bem? Então, a propaganda de conscientização falando sobre o trabalho infantil. Conscientizando as pessoas de que trabalhar não é coisa de criança, que é isso. Não é mesmo. Então, vamos lá. Nessa número 2, nós vamos conversar na sala online. Qual o objetivo dessa propaganda? Que elementos que tem nessa propaganda? O que mais chamou a sua atenção? A quem essa propaganda é direcionada? E você já viu uma propaganda desse tipo? Qual? Isso tudo, nós vamos conversar na nossa aula online. Na página 31, está explicando o que você vai fazer. Em grupo, você e seus colegas vão criar uma propaganda de conscientização. Não faremos em grupo. Vai ser individual, cada um na sua casa. Vai fazer a sua própria propaganda. A sua própria propaganda de conscientização. E aí, está falando no quadrinho. O que eu vou escrever? Uma propaganda de conscientização. Quem vai ler? Como é que vai circular? Isso tudo não precisa preencher. Porque quem vai ler somos nós, né? A professora, os amigos. A gente pode depois mostrar os trabalhos, né? As propagandas. Mostrar para os amigos. Vai ser bem bacana. Tá? E é isso. Na número 4, é tudo para vocês pensarem. Qual vai ser o tema da propaganda que você vai criar? Qual será o público-alvo? Qual imagem você vai usar? A propaganda vai ter uma hashtag? Hashtag quer dizer que ela tem que passar pela internet, pelas redes sociais. Qual hashtag vai ter? Qual linguagem você vai usar no texto? No texto curtindo a propaganda? Uma linguagem informal? Uma linguagem bem humorada? Uma linguagem mais formal? Mais dramática? Qual é a linguagem? O tipo de linguagem que você vai usar? Isso tudo é para você pensar. E pensando como é que vai ser a sua propaganda. E aí você vai fazer um rascunho desse texto. Tá? Você vai reler. Reler as duas propagandas dessa unidade. Observe a linguagem utilizada. O texto que você vai escrever deve estar relacionado com o objetivo que você tem de fazer essa propaganda. O texto deve ser persuasivo. Ou seja, o que é ser persuasivo, tia Lia? Tem que convencer a pessoa que está lendo. A importância daquele tema. Dela entender. Dela conhecer aquele tema. Tá? O texto deve ser curtinho e objetivo. Lembra que a tia Lia falou? Propaganda, o texto é curto. Bem objetivo. Coisa rápida. A linguagem do texto deve estar de acordo com o público-alvo. Por exemplo, se vai ser uma propaganda para criança, eu não posso botar um texto em uma linguagem formal muito difícil. A criança não vai entender. Então tem que estar de acordo com o público-alvo lá. Com o seu alvo da propaganda. Os tipos de letras, as cores que você vai usar. A imagem tem que ter a ver com o texto. Eu não posso pegar uma imagem que não tem nada a ver com a minha propaganda ou com o meu texto. Tem que ter a ver. Tem que ter tudo a ver. E aí no rascunho você pode fazer o que você quiser. O rascunho é seu. Você pode apagar, tentar de novo, fazer outra propaganda. O rascunho, você decide o que você quer fazer. E aí, lá aqui é essa parte do rascunho. Tá bom? Na página 32. E na página 33, a número 7, é onde você vai colocar o trabalho final. É aí que vai ficar a sua propaganda toda pronta. Toda tempo. Tá bem? Lembrando que propaganda de conscientização é pra conscientizar as pessoas sobre alguma coisa. Por exemplo, esse foi sobre o trabalho infantil. Mas eu posso conscientizar as pessoas, por exemplo, sobre o meio ambiente. Conscientizar de não jogar lixo no chão. De não desperdiçar água. De, no trânsito, usar cinto de segurança. Ou respeitar o sinal, quando estiver vermelho. Respeitar a velocidade. Atravessar sempre na faixa de pedestre. Posso também usar a conscientização. Onde tiver o símbolo de preferencial. Aquela plaquinha de preferencial. Eu tenho que dar lugar pra pessoa que é idosa sentar. A pessoa que é gestante sentar. Dar lugar na fila. Respeitar a fila do preferencial no mercado, no banco. Isso tudo são campanhas de conscientização. Tia Lia, posso pedir ajuda pro responsável? Claro que sim. Vai ser até legal você fazer junto com o seu responsável. Vai ser um trabalho muito legal. Tenho certeza que vai ficar muito bacana e rico. E vamos conscientizar o povo. Sobre várias coisas. Lavar as mãos. Vai na rua. Usa máscara. Isso tudo são campanhas de conscientização. O pessoal, ó. Fica ligado. Tá bem? Então é isso, pessoal. Mais um trabalhinho de redação. Espero que tenham entendido. E eu quero ver os trabalhos com muito capricho, hein? Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.